O tempo novo, o tempo novo, pede licença pra chegar O tempo novo, o tempo novo, em sua casa quer entrar Pede licença pra entrar Nossa bandeira quarenta e cinco, pede licença pra entrar Em sua casa quer entrar, pra você nos abençoar Pra você nos abençoar É tempo novo, é tempo novo, a mudança tá no ar A mudança tá no ar A mudança tá no ar É tempo novo, é tempo novo, toma fone e tá no ar É tempo novo, é tempo novo, toma fone e tá no ar Toma fone e tá no ar A mudança tá no ar A mudança tá no ar E aí A mudança tá no ar A mudança tá no ar A mudança tá no ar E aí E aí E aí Obrigado.